Olá amiguinhos, como estão? Bem-vindos ao nosso canal, um Como Kids. No vídeo de hoje, vamos aprender a fazer uma mudança de visual da Barbie. Sim, sim, vejam, aqui está ela. Vamos converter a Barbie em sereia. Uau! Querem ver como é que fazemos isto? Vamos perguntar à Barbie. Olá Barbie, como estás? Olá amiguinhos, como estão? Eu estou muito, muito contente por estar aqui. Estou muito ansiosa de perceber como vou ficar com o meu novo visual de sereia. Ah é Barbie? Sim, sim, além disso já vim preparada, vejam, trouxe as minhas conchas do mar. Sim Barbie, já vimos, estás muito, muito bonita. Bem, ainda bem que estás tão preparada, agora vamos começar. E o que é que vamos precisar para fazer a cauda de sereia para a Barbie? Para isso, vamos precisar de massinha de duas cores. Massinha verde escura e massinha verde claro. Então, vamos começar. Vou começar com o verde escuro. Tenho uma quantidade bem grande, como podem ver. E vou começar por amassar um bocadinho a massinha com as mãos. Até fazer um rolinho assim bem grande. Quando já tiver esta forma, vou usar o rolo para esticar. Ok, já está esticada, amiguinhos. O próximo passo é cortar as bordas, cortar as margens da massinha para ficar bem mais direitinha. Perfeito. E estas daqui. Muito bem. O que é que vamos fazer agora? Vamos pegar na nossa Barbie e vamos pôr o corpo sobre a massinha. Assim. E agora começamos a envolver as suas pernas na massinha. Por um dos lados. E pelo outro. Tem que ficar bem tapada. Perfeito. Aqui já está toda coberta. Agora vou buscar um bocadinho de massinha play-doh de cor verde. E vou fazer um rolinho mais fininho. Perfeito. Assim já será suficiente. Este rolinho vai ser usado para colocar à volta da cintura da Barbie. Vejam. Por este lado. E pelo outro. Perfeito. Assim até tem um pouco de forma de decoração. Com a ajuda de uma ferramenta de play-doh, vou fazer algumas marcas. Uau! Não digam que fica super bem! O próximo passo é fazer as barbatanas da cauda. Para isso, vou usar a massinha de cor verde clara. Vou voltar a usar o rolo e esticar. Deve ficar um bocadinho alta, por isso não estiquem demasiado. Quando já estiver esticada, fazemos a forma das barbatanas. Algo assim. Esta já está cortada e vai servir para fazer o molde da próxima. Repetimos o procedimento, esticando a massinha. E usamos esta como molde. Marcamos. E já está. Perfeito. Aqui já temos as duas barbatanas. Agora, o que nos falta é fazer algumas marcas nas barbatanas. Vejam como eu faço. E a outra. É tão fácil. Perfeito. Agora basta colocá-las na cauda. Uma deste lado. E outra deste. E pronto, amiguinhos. Aqui está a nossa Barbie sereia. Ficou super bonita. Barbie, o que é que achas do teu novo visual? Ai, gosto muito, amiguinhos. Parece uma sereia verdadeira. Sim, Barbie, estás muito bonita. Nós gostamos muito do teu visual novo. E vocês, amiguinhos, gostaram deste vídeo? Já sabem, se gostaram deste vídeo, dê-lhe um gosto, partilhem-no com os vossos amigos. E não se esqueçam de subscrever ao nosso canal, um combo kids. Vamos continuar a subir vídeos super divertidos como este para vocês todos os dias. Um beijinho enorme e vemos-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau.